Fala pessoal, beleza? Pessoal aí do nosso que acompanha o canal Eletronic FM Pessoal, esse Power One, um módulo da Hotstar, acabou de chegar pra mim aqui E aí deu uma pausa aqui e eu resolvi gravar um pra vocês pra gente identificar aqui o possível defeito Eu já liguei aqui uma fonte, tá? E quando eu ligo aqui, ó Ele liga a ventoinha, só que o LED de proteção fica aceso 99% das vezes são transistores de saída que estão em curto, tá? Então o que é que eu costumo fazer? Como eu tenho o osciloscópio Como eu tenho o osciloscópio aqui, ó, já coloquei a garra aqui no terra do osciloscópio E aí eu vou medir se tá oscilando no osciloscópio Ali no osciloscópio, vamos ver se você consegue ver E eu vou desligar agora a realimentação Esperar o aparelho desligar Somente a realimentação do remote, tá? E eu vou ligar Ó, percebe que a fonte oscilou Armou proteção e parou de oscilar, tá? Vou fazer mais um teste Vou ligar o remote agora A fonte oscilou, arma proteção e parou de oscilar Então quer dizer, o problema não tá na fonte O problema está na parte secundária Que vai ser transistores de saída Então pra mim ver se tem algum transistor em curto Eu vou dar uma dica rapidinho pra vocês aqui Antes de eu abrir ele Antes de eu acabar de desmontar ele Vou pegar o meu multímetro aqui, ó Vou colocar na escala de medir diodo Que é a mesma aqui continuidade Testa uma ponta na outra se tá pitando, zerando E agora simplesmente E agora simplesmente eu vou medir sempre Entre os dois pinos do meio pro final Que vai ser o... Como se fosse coletor emissor, tá? Mas é o driving source Ó, o multímetro marca alguma coisa Mas ainda não deu curto Vamos ver se nós encontramos algum em curto Opa Quando ele dá curto Você inverte as pontas, tá? Porque as vezes ele apita em capacitor carregado Se ele apitar do outro lado também Então significa que esse transistor está em curto, tá? Como ele trabalha em paralelo Com esses dois... Esses outros dois Qualquer um desses três Que estiverem em curto Vai bater curto nos outros também, tá? Então nem sempre é os três aqui Que estão em curto As vezes é um Mas eu troco o conjunto completo, tá? O transistor desse daqui É o 33N10 Se eu não me engano Original Aí eu tenho que desmontar agora todo o aparelho Mas eu já sei que O problema está no Transistor de saída No secundário Deixa eu virar aqui Pra gente captar o número original Geralmente é o 33N10 Exatamente, ó Tá com o 33N10 Talvez vocês não vão conseguir ver Mas é isso daí Agora eu vou fazer toda a desmontagem da placa Retirar a pasta térmica Desmontar inteirinho Substituir por transistos novos E Até o próximo vídeo Ficou a dica pra vocês Como identificar se está em curto ou não Num Power One da Hotstar, ok? Até a próxima E tchau, tchau